Para quem assistiu minha análise no vídeo anterior sobre a situação entre Venezuela e Guiana, já está familiarizado com o contexto de grandes tensões nesse exato momento, sobre a porção oeste e norte também do Caribe, do país guianense. Mas as coisas só pioram. As tensões entre a Venezuela e a vizinha Guiana pareciam ter arrefecido desde o referendo de dezembro do ano passado, no qual o governo autoritário de Nicolás Maduro alegou que a Venezuela tinha mandato para anexar o disputado território de Ezequibo, administrado pela Guiana. Sob pressão internacional para resolver pacificamente a crise, autoridades diplomáticas brasileiras, o ditador Maduro e o presidente da Guiana, Irfan Li, se reuniram em São Vicente e Granadinas em 14 de dezembro ainda do ano passado, resultando na assinatura da declaração de argile. Ambos os países concordaram em não ameaçar o uso da força um contra o outro para evitar incidentes no terreno que conduzissem atenções e estabelecer uma comissão conjunta para tratar de questões conforme acordado mutualmente. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil, disse que a ideia era que os dois países lidassem com esta controvérsia de maneira bilateral, direta e diplomática, sem interferência de potências militares estrangeiras, um golpe velado contra as forças diplomáticas e militares dos Estados Unidos e do Reino Unido que apoiam a Guiana. No entanto, é provável que haja mais do que aparenta no que diz respeito à abordagem da Venezuela às negociações em pé. Isso porque o regime de Maduro pode estar se envolvendo numa estratégia de compulsão dirigida à Guiana. A compulsão pode ser entendida como uma estratégia que visa combinar o uso ou a ameaça da força com incentivos diplomáticos para coagir outro ator a mudar o seu comportamento. A recente atividade das Forças Armadas Venezuelanas no Ezequibo e em águas próximas vem sendo observada e documentada em imagens de satélite da Maxar Technologies e analisado pela CSIAS, dando credibilidade ao compromisso venezuelano em resolver essa disputa por meio da força. E vamos então analisar aqui todos os movimentos que a Venezuela está fazendo neste momento na região oeste do país e também na região norte, no Mar do Caribe, onde a Venezuela possui grandes bases neste momento e locais de plataformas offshore da Guiana. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do área militar. São mais de 70 itens exclusivos só na loja. Então acesse umapenca.com barra área militar. As Forças Bolivarianas de Maduro não limitaram seus movimentos à ilha Anacoco, uma porção ao extremo oeste e pertencente de Ezequibo. Depois que a Grã-Bretanha implementou o HMS Trent em uma missão de diplomacia e treinamento em defesa em 29 de dezembro do ano passado, na Guiana, o presidente Maduro anuncia a Operação Nico Domingo Antônio Sifontes 2023, um exercício ao longo da costa atlântica que supostamente envolveu o envio de 5.682 militares, navios de defesa costeira e marítima, tanques e navios de desembarque de carga, veículos anfíbios, 7 barcos rápidos de mísseis P-CAP-3 da classe Zolfagar, helicópteros, 23 caças de diversos tipos, baterias de mísseis anti-aéreos BUC-M2, entre outros equipamentos. Os significativos recursos militares venezuelanos, alegadamente empregados no exercício, são de uma ordem de magnitude diferente da presença do HMS Trent, levemente armado, projetado para combate à pirataria, proteção pesqueira e busca e salvamento. Estava estacionado em Barbados como parte dos esforços antinarcóticos no Caribe. A reação exagerada diante da presença do britânico HMS Trent pode ter sido uma desculpa para redistribuir certos ativos mais perto da fronteira com o exequivo. A redistribuição de pelo menos três barcos de patrulha rápida, armados com mísseis guiados da classe P-CAP-3 Zolfagar, que são barcos com mísseis anti-navios de construção iraniana, rápidos e muito manobráveis. Um caso realmente preocupante. As redes sociais mostraram recentemente que três dos barcos em reboques foram carregados em 30 de dezembro do ano passado, no navio de desembarque da classe Los Frailes, em Puerto Cabello, para transporte em direção à costa atlântica da Venezuela. Imagens recentes de satélite mostram que os barcos chegaram, entre 18 e 22 de janeiro deste ano, a principal estação da Guarda Costeira do Atlântico da Venezuela, em Guiria, que fica em frente à Trinidade Tobago, poucos dias antes da reunião deste ano no Brasil. Uma imagem da estação de 28 de janeiro de 2024 mostra barcos atracados ao longo de um pier, imediatamente atrás do qual está o que parece ser uma embarcação de patrulha da classe Pagallo da Guarda Costeira venezuelana. É possível que a intenção seja redistribuir ainda mais os navios com mísseis para a pequena estação da Guarda Costeira, em Punta Barima, localizada a apenas 43 milhas do Ezequibo, controlada pela Goiana. A base está sendo transformada de estação secundária, de guarda costeira, em estação naval aérea, segundo o almirante comandante da Marinha Venezuelana, Nil Vilamizar Sanchez, que a visitou em 30 de novembro do ano passado. Se isso acontecesse, seria colocar os rápidos barcos com mísseis em fácil alcance das plataformas petrolíferas ao largo da costa de Ezequibo. Além dos barcos com mísseis, as forças bolivarianas implantaram dois sistemas russos Terrar Buk-M2E em Guiria, no dia 31 de janeiro deste ano. A crise criada por Maduro também teve um impacto direto na florescente indústria petrolífera da Goiana, com o Comitê Conjunto de Guerra da Lloyd's Market Association adicionando o setor offshore da Goiana à sua lista de áreas de risco elevado. Isto significa que o custo do transporte de petróleo bruto das instalações offshore operadas pela ExxonMobil poderá aumentar acentuadamente. Para vocês terem uma ideia, a Goiana corre agora o mesmo nível de risco que o transporte marítimo no Mar Vermelho, onde os navios têm sido atacados pelas forças ruts apoiadas pelo Irã, ou no Mar Negro, onde a Rússia tem atacado continuamente portos e cidades portuárias ucranianas. O movimento dos barcos comícios da classe Pay-Cap 3 para Ponta Barima apoiaria as preocupações da empresa Lloyd's Association. Já na fronteira sul da Venezuela, em 4 de fevereiro, foi amplamente divulgado que o Exército Brasileiro havia completado o envio de 28 blindados para Roraima com o objetivo de reforçar a segurança na fronteira entre Venezuela e Goiana após o aumento da tensão entre os dois países devido à disputa pela região de Zique. E isso ocorreu após um mês de intensa logística da parte brasileira. A classe Pay-Cap 3 ganhou as manchetes no verão de 2023, quando apareceu pela primeira vez durante um desfile naval venezuelano. Cada uma pode ser equipada com dois lançadores descartáveis para mísseis de cruzeiro antinavio NASRA-1, com um alcance estimado em 30 quilômetros e capacidade de afundar ou incapacitar navios de até 1.500 toneladas métricas. Por exemplo, o deslocamento do HMS Trent dos britânicos é de aproximadamente 1.800 toneladas. Um único míssil representa uma ameaça significativa para embarcações civis, mas se torna muito mais perigoso quando lançado em massa. No geral, esses estacamentos das Forças Armadas Venezuelanas no Mar do Caribe e na região oeste da Guiana apontam para os esforços de Maduro para tentar obrigar a Guiana a contornar o caso em curso perante o Tribunal Internacional de Justiça, para assim concordar com a abordagem preferida por parte da Venezuela, que são negociações bilaterais para resolver o caso do território disputado de exequivo. Agradeça sua presença nas análises diárias do canal. E se gostou desta, então se inscreva e ative as notificações. E se inscreva no canal e ative as notificações.